Presidente e técnicos do Tribunal de Contas dos Municípios participaram nesta quarta-feira, 6 de julho, de encontro promovido pelo Ministério Público Estadual, que teve como objetivo reforçar a mobilização pela transparência pública a partir das avaliações feitas pelo TCM de Goiás. O evento foi direcionado a integrantes do MPGO, prefeitos, secretários e servidores municipais e empresas privadas que prestam serviços aos municípios. O tema escolhido foi Transparência, um caminho sem volta na democracia. O presidente Joaquim de Castro, durante sua fala no encontro, afirmou que toda gestão eficiente possui transparência. O presidente reiterou ainda que o TCM de Goiás continuará os esforços para auxiliar o gestor para que ele cumpra a lei e possa dar satisfação à sociedade. A transparência tem que ser, acho que nós temos que colocar, acho que todos nós, colocar aí como uma filosofia mesmo. Não só para cumprir legislação, mas aquilo é o seguinte, porque eu quero fazer, eu desejo fazer aquilo, eu desejo ser transparente. O que tem que ter, a primeira coisa, é a vontade da gente. Existe legislação? Sim, mas primeiro nós temos que ter a vontade de cumprir a legislação. Eu acho que cada gestor, cada um de nós, temos que primeiro nos imbuirmos disso, da vontade de querer fazer. Procurador-geral de Justiça de Goiás, Ailton Weck, falou sobre a parceria entre o Ministério Público e o TCM de Goiás e os desafios a serem enfrentados para aprimorar os portais da transparência nos municípios. Para o procurador-geral, é imprescindível que o cidadão tenha conhecimento do que acontece na gestão pública. Eu vejo trabalho no Tribunal de Contas agindo nesse aspecto de orientação das gestões municipais extremamente relevante, mas eu acho que é assim, sempre que nós juntamos forças, reunimos forças, nós conseguimos mais. E tudo que nós conseguimos a mais, nós não conseguimos para nós. Nós conseguimos para o cidadão e para a sociedade, e nós recebemos a incumbência de servi-los. Para o controlador-geral do Estado de Goiás, Henrique Ziller, a preocupação não é apenas aprofundar a transparência pública, mas estimular o controle social, fazendo com que a sociedade tenha acesso e use os portais de transparência e acompanhe a realidade da sua cidade. A promoção da transparência pública, ela sem dúvida nenhuma está avançando. Lógico, nós temos algumas dificuldades, alguns retrocessos, nós temos algumas questões aqui no próprio Estado que nós não conseguimos resolver, outras avançaram muito quando nós avaliamos o ranking de transparência, o ranking interno que nós fazemos dos órgãos do Estado, nós vemos um crescimento enorme do atendimento aos requisitos legais, e alguns que não são legais, mas que nós, quer dizer, não estão previstos na lei, mas que nós também procuramos exigir dos órgãos públicos. O presidente da Federação Goiana dos Municípios, Haroldo Naves, e o presidente da Associação Goiana de Municípios, Carlão da Fox, reafirmaram seus compromissos com o aprimoramento da transparência municipal e a parceria com o TCM de Goiás. Quase 50% das contas dos gestores municipais do Executivo era rejeitada, e 75% das contas dos gestores dos fundos e dos presidentes de campos eram rejeitados. E hoje é um processo muito inverso, mais de 90% de todos os gestores estão sendo aprovados, então acho que quando há orientação é importante. Essa parceria com os tribunais, com o TCM, principalmente na pessoa do doutor Joaquim, tem sido muito benéfica para nós. Nós temos aí essa maneira fácil e ágil de estar acessando o TCM, e o próprio Ministério Público, que tem nos ajudado bastante nessa situação de parceria. É melhor a gente orientado que depois vir com qualquer tipo de punição. O secretário de Licitações e Contratos, Vinícius Bernardes, e o Superintendente de Gestão Técnica, Horácio de Moura, do TCM de Goiás, proferiram a palestra Portais da Transparência Municipais. Como aperfeiçoar? TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.